Oi pessoal, sou Carla Moura, professora formadora de matemática do Prevô. A geometria é um ponto bastante abordado em processos seletivos, a exemplo do Enem. Por isso que nesse vídeo iremos relembrar as fórmulas para calcular algumas figuras planas. Para calcularmos a área do retângulo, multiplicamos a base pela altura. No triângulo, multiplicamos a base pela altura e dividimos por 2. No hexágono regular, como ele é composto por 6 triângulos equiláteros, calculamos a área de um triângulo equilátero, que é L² raiz de 3 dividido por 4, e em seguida multiplicamos por 6, já que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros. A área do círculo, nós multiplicamos π pelo raio ao quadrado, lembrando que π tem um valor aproximado de 3,14. No paralelogramo, multiplicamos a base pela altura. E no losango, multiplicamos a diagonal maior pela menor e dividimos por 2. Então é isso, espero que tenham relembrado as áreas dessas figuras. Desejo sucesso para vocês!